E aí, galerinha, tudo jóia? Estão se cuidando, lavando as mãos, passando álcool em gel? Se cuidem, ok? Hoje a nossa aula vai ser de matemática e a tia vai explicar para vocês operações na reta numerada. Vamos lá? Vamos lá, pessoal! Operações na reta numerada. A tia vai trabalhar com vocês a página 185 do livro e eu vou mostrar para vocês o exemplo que o livro usou, ok? Então vamos lá! Ele colocou um cálculo, 35 mais 37, como exemplo, o livro já colocou, igual 72. São uma conta que tem duas parcelas, a primeira parcela é o 35 e a segunda parcela é o 37. Unidade e dezena, unidade e dezena e a resposta também é uma unidade e uma dezena, ok? Então vamos lá! A reta numerada está representada de 5 em 5. 35, 40, 45, 50, 55, 60 e assim sucessivamente. Aí, tia, mas como que eu vou representar na reta? Como que eu vou colocar a resposta? Então vamos lá! O 35 da primeira parcela já começou aqui, a reta já começou com 35. Então nós vamos representar na reta numerada a segunda parcela, que é o 37 e nós vamos marcar a resposta. Como que nós vamos fazer? Lembra que nós trabalhamos lá na sala de composição? Então nós vamos decompor o 37 para facilitar o nosso trabalho. Então eu vou colocar aqui, ó, 37. Eu posso decompor assim, ó, 30 mais 5 mais 2 e eu posso decompor 10 mais 10 mais 10 mais 5 e mais 2. Existem várias formas de a gente decompor, né? Se estivesse lá na sala eu tenho certeza que vocês iam falar 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5 e assim sucessivamente. Mas nós vamos pegar o exemplo do livro, ok? 30 mais 5 mais 2, que é o 37. Como aqui na reta eu já tenho 35, então eu vou marcar o 37. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Então para aqui no 65. Então a tia vai marcar aqui, ó, do 35 até o 65 é o mais 30. Agora o 5, do 65 para o 70 mais 5. E tá faltando o número 2, que eu vou marcar aqui, ó, que o livro colocou, mais 2. Então aqui eu tenho 37. E aqui está a resposta, ó, 72, ok? Vamos lá, galerinha. Deixa eu mostrar outro exemplo para vocês, para ficar melhor ainda o entendimento da explicação. É a primeira atividade do número 1 da página 185, tá bom? Então aqui, ó, não tem resposta, nós vamos descobrir. O cálculo também tem duas parcelas, 25 mais 29. A reta numerada também é de 5 em 5 e ela começa no 25, por quê? Porque a primeira parcela é 25. Então nós vamos colocar na reta o 29 e vamos marcar a resposta, ok? Vamos fazer a continha no rascunho? a tia vai fazer aqui no cantinho, ó, 25 mais 29 unidade dezena. 5 mais 9, 14. Vai 1 aqui na dezena. 1 mais 2 mais 2, 5. Então nós descobrimos que a resposta é 54. Eu posso até marcar aqui, ó, 54. Agora eu vou marcar a segunda parcela na reta numerada e vou marcar a resposta também. Então 25 eu já tenho aqui, só para reforçar e vou decompor o 29. 20 mais 5 mais 4, 29. Então eu vou marcar na reta numerada o 20. 5, 10, 15, 20. Então eu vou parar aqui, ó, do 25 ao 45 eu vou ter mais 20. Agora o 5, do 45 ao 50 mais 5. E tá faltando o 4. Lembra que na reta numerada é de 5 em 5? Então eu não posso parar lá no 5. Eu tenho que vir aqui um pouquinho antes do 55 e colocar aqui, ó, mais 4. Então o 54 ele está por aqui. Eu posso marcar aqui a resposta, ó. Ok? Beleza? Então, galerinha, depois que vocês terminarem a página 185, vocês vão fazer a 186. Vão observar o gráfico e responder a questão 1, letra A e letra B. E depois a questão 3, que é para elaborar duas perguntinhas, ok? A página 187 vocês vão responder as continhas mentalmente. Se não conseguir, pode fazer o rascunho, não tem problema. E a questão 2, vocês vão colocar as respostas com resultados abaixo de 100 e acima de 100. Só os resultados, tá bom? Precisa copiar as continhas de novo, não. Na página 188 tem um desafio. Você vai escolher dois números no dadinho e vai formar a primeira parcela. Depois você vai escolher mais dois números, vai formar a segunda parcela. Depois você vai somar as duas parcelas, ok? E continuando a 188 e na 189 tem uns probleminhas que você pode também resolver no rascunho e marcar X só na resposta correta, beleza? Beijão, galera!